Bom, normalmente esses transformadores, para que você tenha uma maior eficiência do fluxo magnético, a gente utiliza chapas de silício. Elas são cortadas em lâminas. Essas lâminas são isoladas, tá certo? Para quê? Para reduzir a corrente parasita. E a gente corta ela fininha, justamente para quê? Para que essa perda seja a mais baixa possível. Então a gente utiliza um núcleo de grão de silício orientado. Quando a gente vai fazer o corte dessa chapa, nos pontos de união dos cantos desse transformador, a gente corta sempre em 45 graus. Antigamente os cortes eram retos. O transformador, essas laterais, eram todas retas. Só que eles observaram que o corte reto, ele acrescenta uma perda muito elevada aos transformadores. E eles verificaram que se cortar em ângulo, fica mais eficiente. É tipo o seguinte, você tem um cotovelo no sistema de água. O cotovelo é uma parte reta. E você tem uma curva de raio longo. Então você vai ter uma perda maior no cotovelo, porque a água bate e para sair de lá ela faz tipo... Bloqueia um pouco a passagem. Já na curva de raio longo, ela já começa a fazer a transferência do fluido de forma mais suave. O que acontece é que, nesse que tem o corte em 45, ele já faz com que o fluxo circule de uma forma mais tranquila.